Oi, meus amores, bom dia. E aí, como é que estão vocês? Tudo bem? Gente, acabei de acordar agora, já com a Elozinha aqui, ó, gente. Querem assistir televisão. É, viu? Oi, diga oi. Oi, amor. Eu tô aqui sem coragem, meninas. E consegui dormir com essa touca aqui, ela não saiu da minha cabeça, tá? E hoje eu vou estar passando a minha unha pra vocês, gente. O que é que eu faço aqui na manhã? Como é que funciona aqui a minha manhã, tá? E é isso. Eu resolvi estar fazendo um vídeo assim pra vocês. Porque minha manhã é muito produtiva. A gente já passa muita coisa pela manhã. É muito corrida. E aí eu vou estar passando pra vocês, tá bom? E é isso, tá? E agora eu vou fazer aqui o meu cuscuz. Que hoje eu vou comer cuscuz com ovo e calabresa, tá bom? Espero que vocês gostem. Se inscreve aí no canal, tá bom? Me acompanha nas redes sociais. E é isso. E se vocês gostarem de mim, deixa lá seu like, tá? Menina, eu já adiantei aqui, ó meninas. Eu botei aqui já a farinha, o flocão, tá? E uma pitada de sal e uma pitadinha de açúcar. Eu boto um pouquinho de farinha normal que a gente come. E deixo aqui, tá bom? Descansando um pouquinho pra poder inchar. Agora eu vou botar aqui, ó menina. Já deixei descansando. Vou botar aqui no cuscuzero. Eu já deixo com água. Deixa eu ligar aqui o couro. Eu já deixo lá. Aqui já descansou bastante, ó. Aí eu boto aqui. Meninas, e ficou assim, ó gente. Eu boto bem arrumadinho assim, tá vendo? Aqui dá pra comer umas 3, 4 pessoas. Aí já tá aqui no fogo. Agora eu vou tampar, esperar aqui cozinhar. E já separei aqui já, ó gente. O mocilão e o leite de alazinha. Ela tá fazendo a madeira dela. Enquanto tá cozinhando aqui. Menina, já separei aqui a frigideira. Que eu vou aproveitar e fritar o ovo. Meninas, agora eu vou dar um migalzinho gelosinha já. E o cuscuz, gente, eu mudei de fogo. Tava aqui, eu botei aqui. Pra ficar aqui no cantinho, tá? Não repare o tamanho da tampa. Porque a tampa do cuscuzero, eu não sei onde foi que eu coloquei. Tá? E é isso. Agora eu vou dar um migalzinho gelosinha. Vem a mãe. Vou tomar gagal. Gagal. Vem tomar gagal, vim. Vem cá. Acabei de cortar aqui a calabresa, ó, gente. Assim, pedacinhos bem pequenininhos. Já botei aqui a manteiga pra... É... Pra... Já botei aqui a manteiga. E agora eu vou pegar aqui, vou tá usando dois ovos, tá? Mas agora eu vou tá... É... Fritando a calabresa aqui. Meninas, o cuscuz já tá quase pronto, ó. Tá vendo? Já tá quase pronto. E a minha calabresa também já tá quase frita. Aí eu piquei aqui, ó, gente, uma cebola. Pra tá colocando aqui. Só pra dar um gosto. Meninas, e ficou assim, ó. Meu ovo com a calabresa. Aí botei cebola também. E o cuscuz aqui, ó. Eu já vou desligar, porque ele já tá bom. Já tá bem fofinho. Meninas, e aqui está o cuscuz. Tá o meu café, ó, gente. Eu monto ele assim, ó. Eu boto o cuscuz assim. E aqui por cima o ovo com a calabresa. Aqui o meu cafezinho com leite. Terminei de tomar o meu café, ó, gente, ó. Não deixei quase nada, porque tava muito bom. A Eloazinha também tomou comigo. Já vai dar dez horas. Eu vou tá agora escovando meus dentes, tá? Vou levar vocês aqui no banheiro pra escovar meus dentes. E depois eu vou levar os pratos, que tem muito prato na pia. Mãe! Mãe! Oi! Meninas, eu aproveitei aqui. Vou dar um banho em a Eloazinha, porque a Eloazinha fez cocô. Tá, meninas? E eu volto pra falar com vocês. Meninas, já dei um jeitinho, já a Eloazinha, já que tá meio chuvoso. Já tá fechado, tá parecendo que vai cair chuva. E é isso. Agora eu vou adiantar as coisas que eu vou fazer agora. Eu vou primeiro dar uma barrida na casa. Aí depois eu vou deixar por último os pratos, porque aí eu saio barrendo tudo. Vou pegar a vassoura aqui. E vou barrer a casa, vou dar uma barrida na casa aqui, dar um jeitinho na casa. Vou tentar fazer com que a Eloazinha fique no quarto assistindo televisão, porque ela não tá me deixando fazer nada. Venha, bora assistir televisão! Não, eu vou fazer. Porque, gente, enquanto ela não estiver assistindo, se desfale daqui e eu não tenho como fazer nada, porque ela não deixa. Ou seja, eu fico preocupada com ela, porque a hora que eu acordo, ela acorda também e não dorme. E aí E aí E aí E aí E aí On my own, I don't know why She thought it's not your fault But you don't realize That I've never wondered what's the truth In your eyes, there's a light that makes me blush I won't look back when you're found I won't think twice when you're back on Don't hesitate to hold me back Cause I won't be there I won't look back when you're found I won't think twice when you're back on Don't hesitate to hold me back Don't hesitate to hold me back I won't look back Don't worry, I won't look back Don't worry, I won't look back Don't worry, I won't look back O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu paro aqui no meu safazinho, deito um pouco, tá bom? Pego meu celular e atualizo, aproveito e assisto alguma coisa, questão de 10, 15 minutinhos e é isso, tá? E finalizo a minha manhã, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Beijo no coração de vocês, não esquece de se inscrever no canal, deixar lá seu like, me acompanha nas redes sociais, tá bom? E ativa o sininho pra tá recebendo notificações dos meus vídeos aí pra você. Fica com Deus e até a próxima, tchau!